E essa quarta tá braba, saiu aí o despertar da armadura do aluno de Baron, acertei, falei que ele seria aí a minha grande aposta para o próximo CR, né, depois dele na sequência o Yoga Divino, esse vídeo nessa quarta-feira braba, né, lembrando que já tivemos uma grande atualização que eu gostei muito, se você não viu o vídeo de atualização de hoje, inclusive, como pegar a letra, né, tentar pegar a letra que você desejar, cara, dá uma colada lá no vídeo da manhã, né, vou deixar ali nos cards também, pra você pegar todas e compensa o upskill aí, né, do nosso Draco Divino, então fica, deixa aí que esse vídeo saiu bem cedinho, né, mas já tem o vídeo de atualização de hoje, e era pra ser o do Shuri Divino, do Shuri Divino, vai sair minhas primeiras impressões amanhã, combinado, então? Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nen, de Sancti e Awakening, porque hoje nós vamos conhecer o despertar da armadura do aluno, que vai acontecer na sua quarta skill, né, na graça sair ao último comentário do vídeo que eu não sabia do cano, qual que é a arma, a skill que tem? Esperta, né, porém, tá lá, é só você ver os ícones, né, tem um ícone que mudou, e o ícone que mudou é esse daqui, tá? É um outro livro, né, quase a mesma coisa, mas, enfim, vamos conferir aqui a gameplay, né, o videozinho todinho, depois vamos passo a passo, para tentar compreender o que o Looney será capaz, né? Então, o Looney, ele é um personagem que, eu estava bem hypado, inclusive, vai sair o Nameplay Responde, eu comentando de como ele seria, né, vai sair aí em breve esse Nameplay Responde, já tá gravado, né, então, enfim, tá lá a resposta, e não tá muito claro aqui, mas vamos ver se vai ficar parecido com o que eu vou falar no vídeo do Nameplay Responde, beleza? Então, aí, a apresentação, né, do videozinho do Looney, agora a gameplay, vamos deixar rodando aí para vocês verem, ver se vocês pegam o que está acontecendo, depois vamos no passo a passo aí, apresentar para vocês. Aparentemente, não sei se está chamando muita atenção, né, mas o lance é, ele vai aumentar o seu dano ou não, né, ele está um pouquinho lento para o meu gosto, mas não está tão ruim, não, não está tão ruim, não. É quase o que eu vou especular lá no vídeo do Nameplay Responde, tá? Mas, é isso aí, o videozinho rapidíssimo do Bilibili, então, vamos conferir aqui o passo a passo, diminuir aqui a velocidade do nosso Looney, e vou comentar com vocês o que eu consegui identificar nessa Gameplay. Então, para começar, né, vocês podem ver que é a ação dele, e ele já botou a skill 2 dele aleatoriamente em alguém, pode ser aleatório, ou pode seguir alguma regra. Ah, maior ataque cósmico, maior PV e não sei o que, mas a gente, no geral, a gente vai entender que ele vai colocar por rodada, tá, pelo que parece, 1 aleatório. Vocês vão identificar que na rodada 2 vai ter 3, porque ele vai colocar 1 na rodada 1, beleza? Então, vamos lá. Aqui ele vai colocar 7 na energia, ali está 8 de energia, mas eu acho que é como só de programação, de teste, eu acredito que ele não vai dar 4 de energia na rodada 1, né? Mas ele vai aplicar 4, não, né, só 1 e 1, 6. Mas ali ele vai colocar 7, eu não entendi por que ele colocou a 7, fechou? A gente entende também que ele está aplicando aqui enfraquecimento, ou seja, aumento de dano no alvo e a queimadura. Então, a habilidade dele, que hoje ele faz o quê? Livro que registra a vida e a morte de todas as pessoas, as quais serão recompensadas ou punidas de acordo com suas ações. Consegue uma unidade de efeitos de controle, alune, com exceção a exílio e restrição, né? Que é Ayakos, Shun, Andromeda, Minos e tal. Os inimigos têm 50% de chance de ganhar um acúmulo de queimadura ao lançar um efeito de controle, até 3 acúmulos por lançamento. Isso daqui talvez possa manter, talvez possa ser retirado, né? Então, eles às vezes retiram alguns efeitos de habilidade para acrescentar outro. O maior exemplo é essa orc purificava, perdeu purificação para gerar cura. Quando o inimigo mata um aliado, ganha um acúmulo de queimadura. Talvez possa manter, não, efeitos estão quebrados assim, eu acho que pode dar uma mantida nisso, tá? Então, eles vão acrescentar aqui, no início de cada rodada, no início da ação do lune. Se for no início da ação do lune, se dá duplo turno para ele, por exemplo, ele vai aplicar duas vezes no inimigo, vai ficar bem legal isso daí também, com o Shun MM, por exemplo, né? Então, seria isso. Então, o enfrequecimento, a gente não sabe qual que vai ser esse efeito de enfrequecimento, se vai ser um enfrequecimento novo, né? Ou se algum outro debuff também, né? Eles só estão reaproveitando ícones, pode ser isso também, mas por eles terem colocado enfrequecimento, eu acredito que possa ser algum aumento de dano no inimigo, tá? Então, vai ser mais fácil eliminar ele e tal, e ele vai ganhar queimadura também. Não sei qual vai ser o efeito de queimadura, se é no início da ação, toda a ação do inimigo, né? Com esse debuff que ele aplicou aí, o pé de lava, vai ganhar queimadura depois da sua ação. Então, isso aí é um pouquinho nebuloso, né? Porque tem poucas gameplays, tem muitos cortes, né? Não dá para perceber tanto assim, mas vamos lá. Então, ele aplicou ali, beleza, ele vai aplicar no Shiryu agora. O debuff, que é o que a gente usa no Cerber, pra quem não sabe, a gente usa esse no Cerber pra ele cancelar a reflexão. Lembrando que se ele continuar com esse efeito aqui também, ó, vamos ler aqui, ó. O destino de um homem puro são os campos Elísio, de um pecador o inferno. Se o alvo for um inimigo, dissipa os reforços do alvo e adiciona um acúmulo de queimadura ao alvo e ao inimigo que tenha agido. Então, assim, é interessante porque a gente está com um meta que está tendo bastante buff, né? Temos o buff da Marechal, temos buff, sei lá, talvez do Oneiros que está chegando aí, temos o do Cano de Gêmeos. Será que ele vai cancelar esses buffs ou não? Então, se ele puder cancelar esses tipos de buffs, que eu não sei quais são os buffs que ele cancela, será interessante, né, cancelar esses buffs aí desses personagens, ainda mais que ele aplica aleatório, entre aspas, a gente não sabe, né? Imagina aplicando aleatório aí no Cano de Gêmeos e cancelando o buff do Cano de Gêmeos pro fantasma causar menos dano. Então, são algumas especulações aí que dá bastante hype nesse CR do Lune, né? Finalmente um CR que vai tirar buff de alguém. Tem o da Saori, mas tira uns buffs meio, sei lá, né? Vamos ver como é esse do Lune, não sei se é a mesma regra. Então, aplicou aqui a queimadura, colocou aqui o aumento de dano, que eu não sei se é aumento de dano, lembrando, né? Eles podem estar reaproveitando algum ícone para algum outro efeito. E o Lune também, ele ganha um buff. Então, não sei que buff é esse, acho que esse aqui é o buff de imunidade, né, do homenzinho assim. E duas estrelinhas do Lune, né, que ele tem esse lance da estrela, que é equivalente a dois skill 2 que ele tem. Ele também vai ganhar para cada buff que ele colocar no aliado, né, que aumenta aí o ataque cósmico e físico do aliado. Ele também vai ganhar mais uma estrelinha. Que tipo de buff é esse que ele vai receber? Tá um pouquinho nebuloso, mas eu entendi que ele ganha também roubo de vida, tá? Mas tá nebuloso ainda. Então, estamos aqui na rodada 2. As queimaduras ainda continuam da mesma forma, tudo um, tá vendo? Então, não sei se vai ter aquela contagem de queimadura. Foi aplicado aleatoriamente no Shun de Andromeda, né, então você vê que na primeira rodada foi o Ikki, que é o DPS aqui do time, né, que tem o maior ataque. Depois foi no Shun, que tem o maior PV. Por isso que eu acho que vai ser aleatório, não tem ordem de fila também. Então, fica nisso daí. Então, na rodada 2, ele já tá com 3 estrelinhas aqui. Tá muito ruim a qualidade. Mas, se a gente tiver uma boa visão, vai tender um 3 ali. Ele vai colocar no radar o buff normal. Não sei se vai ter alterações no buff, tá? Eu acho que pode manter o buff. Ah, ele colocou aqui 3 estrelinhas. E foi pra 4 estrelinhas. Porque tem 3 no inimigo e 1 aqui no... Como é que fala? No Radamantes. Tá certo? Então, beleza. Passou aqui a rodada. Ele aplicou o enfraquecimento aqui no radar. Não, deve ser o Seiya do inimigo, né, que como teve esse corte. Então, o Seiya deu aí na rodada 1 aqui no radar e na rodada 2 deu no Valentine. Ok, estamos na rodada 5. Na rodada 5, o que ele já fez? Na rodada 3 e 4, ele deve ter bufado alguém, né? Aqui, ó, bufado o Valentine, bufado o Minus. E aí, aplicou nos inimigos que estavam faltando, né? Shiryu e, não sei, na rodada 3 e na rodada 4. Vai iniciar a rodada 5. Agora, ele já transformou. Então, ele já cortou a parte de transformar pra ganhar uma rodada extra, tá certo? Ele tá com 8 estrelinhas aqui. A gente não sabe que tipo de buff é esse. Ele já ganhou o shieldzinho da transformação dele que ele ganha na sua habilidade 3. E a gente vê que, ao contrário do Hypnus, eu espero que seja assim, também não é possível. Vai ter alguma coisa assim. Aplica o fogo no pé de alguém que não tenha fogo no pé. Né, porque o Hypnus, ele aplica sere de pesadelo em quem tem sere de pesadelo. E se irrita demais no Hypnus, né? Se ele não tivesse problema do Hypnus, vai ser ok. Porque o cara pode muito bem ter pegado o RNG favorável aqui. Ou gravado até o RNG ficar favorável, tá certo? Então, agora é a hora da chicotada. Mas antes da chicotada, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição. Se possível, compartilhar. Eu espero que essa análise esteja bem opaque, cara. Ô, ficou bem claro. Eu tô passando passo a passo aqui por cada corte. Por enquanto, tá bem legal. As queimaduras aqui, ó. A gente já vê que já aumentou. Não tá tudo 1, né? O Shun tá com 3. O Shiryu com 2. O Yoga com 2. O Se tá com 4, pelo que parece. Tá muito ruim aqui. E o Ik ainda tá com 1, né? Porque ele é o cara de fogo. Então, ele tem menos coisas de fogo aí. Então, agora ele vai dar aquela chicotada. Então, foi a chicotada. E aí, ele causou dano em todo mundo. Padrão. Porque ele vai causar o dano dele padrãozinho aqui, né? Da chicotada. O meu, por exemplo, é 200%. Mais 30% por cada comunidade queimadura de todos os inimigos combinados, né? E ele vai estourar a queimadura de todos os inimigos também. Só que aí, o dano tá meio flopadinho aqui, né? Aqui, parece que ele bateu 28 mil no Shiryu, sei lá. Só que aqui, tá vendo aí, ganhou um roubo de vida. Lembrando que aqui, eu não sei se eles testam com o Cosmo, né? Ele não tem o oitavo sentido com... Como é que fala? O oitavo sentido com roubo de vida. Vamos ver aqui. Ali, ele não tem roubo de vida no oitavo sentido. Então, se ele tá sem Cosmo, ele ganhou o efeito de roubo de vida. É um roubo de vida horrível? 130, comparado a todo o dano que a gente tá vendo aqui? É um roubo de vida horrível, né? Mas, enfim. Pode ser melhor aí do que ele possa receber no final. E, por fim, ele mostra aqui de novo. Aumento de dano e tal. Todo mundo já... Ele deu aqui o buff pra Pandora. Tava na rodada 5, né? Ele não deu buff pra Pandora na rodada 5. Não sei o que aconteceu dessa rodada 5 aqui, tá? Nessa rodada 6. Então, ele deu mais um ataque aqui, a chicotada. E, de novo, ele mostra ali a setinha do roubo de vida. E seria isso. O dano que ele causou aqui, não é a mesma coisa do dano que ele causou. Talvez seja, tipo, sei lá, 10%, 20%. Esse roubo de vida dele tá muito estranho pro meu gosto. E tá esse enfraquecimento aqui, tá vendo? O enfraquecimento nele. Eu acho que deve ser um debuff novo. Ele deve aplicar um debuff novo nos inimigos e um buff novo nos aliados. Sei lá. E assim, encerra o CR do Lune. E aí, Ney? O que você achou? Não sei, né? Não dá pra perceber muita coisa. Porque é somente visual. Mas eu gostei da mecânica dele de ficar aplicando passivamente debuff nos inimigos. Então, na medida que vai prolongando a luta, vai aplicando esses debuff no inimigo. A gente tem que saber o tão interessante vai ser esse debuff que ele vai aplicar aleatoriamente, né? Então, não dá pra saber se ele é bom. Se a gente não sabe se o debuff vai ser OP ou não. Então, a gente vai ter que aguardar sair o texto das suas skills. E quando sair o texto dele, vocês estão ligados. Eu vou voltar aqui. Vou fazer minha análise do que eu achei do texto. Já temos a gameplay. Então, já dá pra entender o texto com gameplay. Só tá faltando o texto mesmo. Mas o texto só vai sair quando lançarem ele no servidor de teste, né? Saem as notas de atualização. Aí sai lá o texto dele. E eu não mostrei mais a habilidade dele aqui. Ó, o ícone, né? Pra quem não percebeu. Cadê aqui o ícone dele? Tá vendo? Parece... Não sei o que parece isso aqui, não. Parece que é ele no altar, né? Naquele... E como é aquele negócio? Pipudo? Ah, esqueci como é que chama. Que as pessoas fazem palestra e tal. E parece que é ele aqui, né? Sei lá. Não sei. Não consegui entender muito bem. Não que a imagem tá muito ruim. Mas é legal, né? O pai é que vai ser na skill 4. Uma skill que quase ninguém upa, né? Então, a gente vai ter que gastar mais livros azuis aqui. Então, já fica aí, né? Sabendo que você, além de upar a skill 1 pra aumentar o dano, a skill 2 pra aumentar o buff, vai ter que melhorar a skill 4, dependendo, né? Pode ser bom igual ao Ayakos, que não precisa upar, mas talvez sim. E aqui vai, né? Vai ser talvez o menos útil, mais útil, né? Shield é muito bom. Mas, talvez esse aqui seja a 4ª skill que a gente deve upar. Então é isso, galera. Esse aí foi um pouquinho do CR do Luna. Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Lembrando, o Shura Divino foi adiado para amanhã, né? Por causa do vídeo do Luna, né? Não posto 3 vídeos no dia. E é isso. Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. E fui. Comenta aí se eu entendi alguma coisa errada também, galera. Se vocês interpretaram alguma coisa errada. Ou se vocês têm alguma teoria. Deixa aí nos comentários. Fui. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí